Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abertura de Caixa Natura, mais um pedido da Black Eu acredito que seja o meu último Tem muitas promoções lá, mas só que Se a gente vai ficar aproveitando todas as promoções também Complica, o meu estoque tá muito grande Mas tem que vender pra 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 mais Se não começa o ano, já afundar em dívida não dá Aí eu pedi, eu peguei a promoção Peguei mais dois Esse aqui O Meu primeiro amor, Rock in Rio Peguei Esse batom fúcsia Causa fúcsia, que é bem bonita cor Peguei o kit do Natura Homem Que tinha lá aqui, agora voltou alguns kits Aí eu peguei Vem o shampoo, o Del E o perfume Aí esse aqui é um kit vendado Me arrependi de não ter pegado dois, né? Mas Esse daqui vende muito bem Aí eu peguei mais um desse aqui Para lembrancinha agora no Natal Aqui o boleto A sacolinha do kit E eu tava sem sacola Eu fiz mais pela sacola mesmo, gente Porque eu tava sem Aí eu pedi Esse aqui é de resgate E pedi mais dois Coisinhas de sacolinha Dessa daqui Sacolinha Pequei Aí eu peguei Dez sabonete Desse daqui É bem cheiroso A realidade dele é para 2022 Bem cheiroso Esse aqui é água Só peguei dez Olha aí Dessa daqui Dessas bolsinhas Eu peguei dez Bolsinhas dessa E desse sabonetinho aqui Tá um precinho Bem bom Eu peguei Trinta sabonetinho Desse que é bom Para kit Com essas bolsinhas Eu faço os kits Põem dois sabonetinhos Na bolsinha E é bom para dar De brinde também Para os clientes Agora no Natal Fazer uns kitzinhos Para dar de brinde Esse sabonetinho É muito cheiroso A data dele É para 2022 Também Para quem gostou Curte Compartilhe Ative o sininho De notificações Beijo E até a próxima